Onde o Zaro e vai? Eu não sei Acho que ele vai deixar assim no mundo Olha lá ele descendo que é gravado Beleza Vai solta ele ai, pode soltar Que? Acho que sim Eu sou o Jonathan Eu sou o Jonathan Cruz Aqui diretamente de São Miguel O Marquinhos Stronda ta descendo a rua Nesse exato momento Acho que não da pra ver né Olha ele ta vindo Olha só Caramba carro chato Ae Marquinhos É as rodas As rodinhas de rodas Vem aqui Will Ae Will Ae Will Ae Will Ta forte Ae Will 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 Willi! Willi, vem pra cá! É o carro, não, não! Ai! Fudo que pariu! Superboy! Superclark! Tô gravando! Tô gravando! Tô gravando! Tô gravando! Tô gravando! Vai, Erik! Ó! Que era, Erik? Willi! Willi! Tô gravando! Superboy! Melhor pra cá ir lá, rapaz! Tô gravando!